Oi, tudo bem? Então, estamos de volta ao nosso terceiro programa semanal aqui na nossa querida Tereza Ramar, canal 20 da Neste de Farroupilha, aqui da Serra e também para o litoral norte de todo o Rio Grande do Sul. É uma satisfação enorme a gente reencontrar o senhor e a senhora trazendo sempre as informações, os nossos entrevistados, enfim, podendo participar dessa programação maravilhosa de todos os dias e de todas as noites, por que não dizer, do nosso canal 20, com a nossa extensa e qualificada grade de programação. E dentro do nosso programa semanal, o arroba.sandoval.comvida, nós temos o objetivo, como eu digo sempre para o senhor e para a senhora, nós temos pautado a necessidade de nos engajarmos às campanhas que acontecem em Farroupilha. E entre essas campanhas que acontecem em Farroupilha e no Brasil inteiro nesse momento, está essa campanha fantástica que é o Outubro Rosa. O que é o Outubro Rosa? O Outubro Rosa é a campanha que vai se desenvolver durante todo o mês de outubro, onde as pessoas serão conscientizadas da importância da prevenção do câncer de mama. E em cima desse assunto, tanto é que essa semana eu passei lá no Shopping Guatemi e comprei uma camisa quase cordelosa, não é bem cordelosa. Cordelosa é o lacinho que tem no peito do mês e que daqui a pouco eu vou colocar também. E nesse contexto do Outubro Rosa, a satisfação que eu tenho enorme em ter aqui comigo a presença da minha querida amiga, minha colega advogada, minha amiga de muitos anos, não vou falar quantos anos, né? Eu me lembro do tempo do disco bazar, na década de 70, mas enfim. Kátia Lima. Kátia, que bom te ver aqui. Kátia, que bom você estar aqui. E vamos começar a campanha do Outubro Rosa, né? Por favor. O lacinho que a Kátia vai colocar pra mim aqui. Isso aí. Olha aí, o Mêncio já ganhou, o Ângelo já ganhou. Esse é o símbolo do Outubro Rosa. Aliás, quero parabenizar o Mêncio que fez a edição do programa da semana passada. Quando eu entrevisto a Silvia Rossi, que é a presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Valopíria, aparece o símbolo na tela do Outubro Rosa. Kátia, que satisfação enorme ter você com a gente. Que bom que você aceitou o meu convite. E conta pra nós quem é a Kátia Lima. Fica à vontade, fala bem tranquila quem é a Kátia Lima. Eu sou advogada, como tu disse, militante, né? Tenho uma vida comum, como qualquer outra mulher. Com certeza. Além do dia a dia da advocacia, tenho meu dia a dia de casa, mulher, em todos os sentidos, né? Certo. E eu fiquei muito satisfeita de receber esse convite de estar aqui no teu programa, porque é uma forma de esclarecimento, né? Certo. Como eu sou portadora de câncer. Isso é importante. Eu sou portadora de câncer. Eu vivenciei o tratamento do câncer de mama. E eu fiz uma junção, assim, de ideias pra mim mesma, quando eu recebi o resultado, de que eu deveria ter fé, foco e família. Certo. Né? Então, o que que acontece? A questão, a palavra câncer assusta muito. Assusta todo mundo, né? É uma palavra terrível. Certo. E antigamente, quando se falava em câncer, se visualizava o fim de tudo. Com certeza. E, mas hoje, a situação é bem diferente, né? A questão do câncer de mama, existe a prevenção, o tratamento, as mulheres têm que fazer o exame de toque. Certo. Devem fazer o exame de prevenção, a ecografia, a mamografia. Claro que as mais jovens ainda não fazem, a mamografia é a partir dos 30 anos, né? Enfim, mas o importante é elas terem essa consciência de sempre estarem procurando a prevenção. Vamos fazer um histórico, se você me permite. Estes especificamente. Exatamente. Você aceitou o meu convite, eu tinha certeza absoluta que você ia aceitar, né? Que você sempre tratou isso publicamente, enfim, e sempre tratou com alto nível. Vamos fazer um histórico. Quantos anos atrás você foi diagnosticado o câncer de mama? Na verdade, o meu câncer, ele já estava comigo em 2007, mas efetivamente, no meu caso, aconteceu uma coisa curiosa, porque no exame de toque, eu não observei o problema. Você tinha, Cátia, desculpe te interromper, que é importante para telespectadores, para telespectadora fundamental, você tinha o hábito de fazer o exame de toque? Tinha. Tinha o hábito. Tinha o hábito. E não constatou? Não, constatei. Num primeiro momento, assim, eu não constatei. Aí comigo ocorreu que eu sofri um acidente de carro. Certo. E graças ao cinto de segurança, né? Que o meu fato foi bem assim. Ele veio a trancar. Certo. E quando eu fui para o hospital, eu me lembro que a minha irmã, a Cíntia, que foi me socorrer, ela achou estranho, assim, houve um comentário, nossa, tem alguma coisa ali que... Enfim, a partir desse momento, que isso foi em 2010, se não me engano... A gente foi em 2010. Foi em 2010. E eu já estava com o nódulo, enfim... Com esse tumor, que na verdade ele já estava se direcionando para o pulmão, né? Nossa! E aí o que aconteceu? Aí eu fui fazer todos os exames necessários, a mamografia, a ecografia mamária e tudo mais, e vi que era um tumor bem grande, por sinal. Certo. É? E quando você diz um tumor bem grande, assim, o tamanho dele, assim, o tamanho de uma bolinha de gude, o tamanho de... 3 centímetros, já. Vamos dizer assim, o tamanho do ovinho de codoro, na menor, o tamanho de uma ervilha, enfim... Não, maior. Maior. Quase o ovinho de codoro. Ele já estava, assim, tecnicamente, eu não consigo te explicar, mas em... Sim, claro, a gente nem quer também falar tecnicamente, né? Ele já estava bastante avançado, né? E ramificado também, que é uma palavra que a gente soube muito... Não, 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 metástase. Foi a tua sorte, então, isso, metástase. Não, na verdade ele já estava bem evoluído, tinha um grau quase 4, 13,4, que eles chamam, ele tem um nome científico, como eu chamo. Mas não importa. Enfim, aí o que aconteceu? Quando a gente recebe o exame, no primeiro momento, eu vi, eu sentei assim... Nossa, caiu o sentado. Até se me permite que o médico, que o doutor Fontanella, uma pessoa fantástica. E graças àquela calma, aquela acolhida dele, ele foi me mostrar... E ele é bonitão, facilita, né? É, facilita. E, na verdade, a minha mãe estava junto. E como eu me senti chocada de receber a notícia, eu pensei assim... Ah, minha mãe está aqui do meu lado. Ela vai sofrer, ela vai levar um susto, câncer, fala em câncer. Sim. Meu Deus, o que que eu fiz? Eu recebi o exame, aham. Ele disse, vou te indicar um oncologista. Com certeza. É, um mastologista. As pessoas, para que tu faças o teu tratamento. Certo. E, nesse momento, eu me lembro que eu peguei o exame e disse, ótimo, doutor. Como é que é o nome? Vou marcar. E disse para a minha mãe... Se você fosse super tranquila. Eu disse para a minha mãe, assim, eu peguei na mão dela e disse, mãe, vamos embora daqui que eu vou tratar, vamos fazer de conta que é uma gripe. Claro, só que eu estava extremamente chocada. Claro, a gente entende isso aí. E a mulher, o tratamento, o que eu acho que a grande maioria das mulheres sofrem, é que quando tu começa a fazer o tratamento, a quimioterapia, né, porque tu tem que fazer o diagnóstico... São várias etapas, eu vou te perguntar isso agora. A partir desse momento, você não foi direto para a cirurgia, você foi fazer quimioterapia. Não, eu fui direto para a cirurgia. Direto para a cirurgia. No meu caso, eu fui direto para a cirurgia. Ele tirou o tumor, que foi disse o erro ao doutor Francisco, porque foi incrível. Ele conseguiu tirar ele completamente, sem metástases, sem nada, não tinha nada. Tirei os linfonógonos, né, porque a cirurgia, aqui tirei, esvaziei a mama desse lado, que no caso aqui aconteceu isso. Aí eu comecei então com o doutor Leandro Brust, que é o meu oncologista, ele fez o tratamento no Incã de Caxias, ele é de lajeado, médico fantástico, que chegou para mim também, aí eu tive mais essa etapa. Nessa, na consulta com o oncologista, ele me disse, ai linda, mas tu tem esse cabelo. Que bacana. E eu disse, o que doutor? Aí eu, que isso é o maior, as mulheres, o maior medo é isso, vou ficar sem o meu cabelo. Isso, exatamente. E aí eu olhei para ele, mas que tipo de, que tipo de grau, como é que funciona? E ele disse, olha, pelos teus exames, nós vamos ver quantas sessões de quimioterapia você terá que fazer, de acordo com o resultado. Você acabou perdendo o cabelo? Totalmente. Total. Usou peruca? Não, eu não quis usar peruca. Eu, na verdade, assim, ó. Eu não me lembro, enfim, acho que você tinha um lenço, um lenço bonito, colorido. Eu nem sabia, no meu caso aconteceu, eu nem sabia que o câncer de mama tinha uma diferenciação entre celular ou hormonal. Certo. No meu caso foi hormonal. Então, eu além de enfrentar a quimioterapia e perder todo o cabelo e passar todas aquelas dificuldades, eu ainda engordei muito. Certo. Eu ia falar isso agora. Eu pesava 59 quilos. Sim, eu me lembro. Eu ganhei 80 quilos. Certo. Então, eu tive que vencer a vaidade, tudo, mas o que eu pensava? Eu sabia de viver. Quanto? É claro, né? O que eu gostaria de dizer para as mulheres, não tem que ter medo de fazer tratamento, tá? Não tem que ter medo de fazer quimioterapia, não tem que ter medo de tirar a mama, não tem que ter medo de perder o cabelo. Tu tem que ter aquele teu foco, que tu tá salvando a tua vida. A tua vida, né? E hoje, as técnicas, a quimioterapia em si, ela é muito agressiva. Claro, no meu caso, como o grau era elevado, eu tive que fazer a quimio, porque a quimio, ela é se dividir em quimio branca, amarela e vermelha, como se dizia antigamente. Então, a minha foi aquela mais forte. E ele disse, tu deveria cortar o cabelo, meu amor, velho. Ele já estava te preparando, assim. Junto com o meu pai, meu pai, inclusive, estava junto comigo. Deixa eu te fazer uma pergunta importante, Cátia, você falou sobre a questão estética, né? Enfim, eu conheci a Cátia, nossa, né? Mas continua linda, enfim, isso é importante. Cátia, assim, a questão psicológica, você tem que ter acompanhamento do psicólogo? Como é que você fez isso? Isso era uma coisa que eu já ia falar, inclusive. O que eu fiz? Eu fui procurar um psiquiatra. Certo. E, particular, na verdade, eu resolvi procurar um psiquiatra, que foi, assim, eu mantive, num primeiro momento com ele, eu não gosto de usar a palavra morte, porque é uma coisa forte, né? Mas, assim, não tem como tu não pensar em situações em que você não vai vencer. E o psiquiatra que eu fui procurar, que também é uma pessoa maravilhosa, o doutor Gustavo Bolognese, que ele me disse, eu sentei na sala dele na primeira sessão, pós-notícias, já cirurgia e tudo programado, e ele me disse, bom, vamos trabalhar com a morte, né? Foi a primeira coisa que eu ouvi, eu, meu Deus, o psiquiatra está dizendo isso, mas é óbvio, né? Ué, se você tivesse, se você tivesse bem, você não tinha procurado ele, né? E ali, na verdade, foi assim, ó, foi muito bom, eu sempre tive o acompanhamento, e mesmo as mulheres que não têm condições, vamos supor, eu, na verdade, fui um plus a mais eu querer fazer esse tratamento psiquiátrico. Certo. Existe, para quem está fazendo quimioterapia, tem manicure, psicóloga, tem a liga aqui, através da Silva, da academia, a gente... A liga da toa da assistência, né? Nossa, a Silva, principalmente, é uma pessoa que me acolheu muito, eu comecei a fazer reiki também, que eu nem sabia o que era reiki. Eu também não sei o que era. Tem a Fabiana, ali, do hotel de Capri, que faz esse reiki gratuito. Reiki é um estilo comportamental virais. É uma terapia energizante, então, e o que que acontece? É óbvio que tu vai ter momentos de tristeza, tu vai chorar, eu, às vezes, me via careca, gordinha, mas eu pareço um budinha, olha só um buda ali, olha, é um buda, né? E só, e eu tive que fazer mais duas cirurgias, porque eu fiz um ano e meio de cada reiki. Você fez uma agora há pouco tempo, ali, até você me pediu, é que eu fiquei super feliz, assim, por um lado fiquei triste, porque eu estava indo para uma cirurgia, por outro lado fiquei super feliz, porque você pediu me acompanhar alguns processos, enfim, né, que eu achei bonita, assim, a tua atitude, enfim, né? E, na verdade, assim, eu queria dizer, você fez agora há pouco tempo uma cirurgia, né? Na verdade, eu fiz a primeira para retirada do tumor maior, os vinfonosmos e tudo, fiz a quimioterapia e, antes, quando eu terminei a quimioterapia, eu tinha que fazer a radioterapia. E aí, a radioterapia, eu fiz um quórum de Deus em Porto Alegre com o doutor Fernando Obst, foi sensacional também, e ele brincava comigo, vamos, tá gordinha, mas não pode passar dos 130, não entra na máquina. Só que é brincadeira, é que é algo, assim, tão, é uma tecnologia tão maravilhosa que eles têm. Mas é uma observação, você colocando, assim, as questões, me parece que os médicos são muito espirituosos, aí eles tratam o paciente, assim, como se fosse, como se tivesse ido para uma partida de futebol, enfim, como se tivesse ido para um jantar, enfim, não fica aquela coisa mórbida. Não, porque, sabe aquelas situações, assim, porque o câncer, ele é uma coisa assim, ó. Já falou, apavorante, né? É, só que assim, ó, a gente só enxerga ele de verdade, quando tu vive. Quando o problema tem na tua casa. Aí tu começa a prestar atenção na comunidade e nos lugares das pessoas que também estão passando isso. E é uma situação... Eu comentei com você antes, a gente só dá atenção quando é na casa do vizinho, só passa a atenção quando é na tua casa, enquanto for na casa do vizinho. E é assim, é óbvio que a família, a família da gente se espica... Sofre muito, né? Sofre. Kátia, o nosso tempo voa. Deixa eu te falar uma coisa importante, isso aqui é fundamental. Veja bem, as mulheres têm preconceito de fazer o exame de toque? Se sente isso quando você conversa com as pessoas? Ah, não, as mulheres, muitas, as mulheres que eu convivo, colegas, pessoas assim mais, ou pessoas mais... Esclarecidas? Esclarecidas, elas têm um pouco mais de medo, às vezes, me parece, do que as pessoas mais humildes. Mais humildes, né? Porque, na verdade, as pessoas, elas fazem esse exame. E eu tive a oportunidade, quando eu fazia quimioterapia e fazia radioterapia também, de ter que estar com pessoas. A minha radioterapia, eu fiquei quatro meses em Porto Alegre fazendo a radioterapia. Eu fiquei numa pousada do lado do Corno de Deus e convivendo com os carequinhas, que eu dizia, todo mundo junto, né? Todo mundo naquela luta, naquela batalha. E tu aprende muito. Eu acredito. Tu aprende muito, tu passa a dar valor pra tua vida de outra forma. Pega aquela bolsinha ali, olha que lindo deles, e mostra aqui pra gente, olha que bonito ela, comprou um rondo de fita, inclusive os alfinetes Corderosa, também, e começou a escrever pra todo mundo, porque essa é a conscientização da atrapalha. Cátia, eu te atropelei de novo, qual é a maior lição de tudo isso, que você, além, é claro, de se acarrar com unhas e dentes na vida, o que você traz pra gente, eu tô me esperando aqui pra não chorar, porque ela sabe que eu amo, ela então, eu emociono. A melhor coisa é vida, é viver, é felicidade, é tu estar junto com as pessoas que tu gostas, é tu enfrentar sem medo, porque tem tratamento. Antigamente o câncer de mama matava. Desculpa te falar isso. Hoje muitas pessoas como eu. A gente tá praticamente sincerando, você perdeu tua irmã, né, que teve um problema de saúde, né, mas passa o fundo, né, então a tua família já estava, praticamente. É, a família tava toda em choque, mas foi muito bacana, todo mundo se uniu, todo mundo se ajudou, o meu pai é uma pessoa fabulosa. Eu sei, o Jair, o nosso tempo terminou, infelizmente, mas enfim, acho que eu quero te desejar, assim, toda sorte, mano, dizer que eu te amo do fundo do coração, e nossa, assim, ó, o trabalho que você veio fazer aqui é fundamental, dá um beijo. Beijo. Tchau, gente, daqui a pouco a gente volta. Já Bosque, já bosque, autocenter, pneus novos usados e recuperados, geometria e balanceamento para caminhões e automóveis, rodas originais e esportivas, baterias, suspensões, abrimos aos domingos e feriados, prestamos socorros. Tchau, gente. 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 Ligue agora para o telefone 54-3401-2393. Não se esqueça, a propaganda é a alma do negócio. Então, estamos de volta no nosso segundo bloco do Arroba São Galvão com Vida, aqui pelo nosso canal 20, a nossa querida TV Serra Mar de Favopíria, unindo a Serra ao litoral. Essa questão que a gente falava agora há pouco no início do programa, na primeira entrevista com a Cátia Lima, eu estava me segurando para não chorar, porque é um tema extremamente emotivo, que é a questão do câncer de mão, mas aqui o lacinho, o mês está usando, não vai atirar mesmo. E essa campanha do outubro rosa, durante todo o mês de outubro, no dia 18 vai ter a passeata, duas horas da tarde, a saída ali da prefeitura, vai passar por todas as ruas da cidade, as lojas estão sendo decoradas com esse tema. Por que eu quero fazer isso? Porque vejam o que é o senhor e a senhora que tem um familiar que enfrenta isso. Agora, acerta aqui o meu querido amigo Miguel Silveira, que é secretário da Ação Social de Favopíria, e que é radialista, tem um pós-elocutor de rádio, e que tem uma irmã que também passou por esse drama. Miguel, bom te ver, cara, mais uma vez, fico feliz com a tua presença, e a Suzy passou esse problema, ela não fica chateada, a Suzy é a irmã do Miguel, você não falou, ela passou, o Daniel Beigal está com o lacinho ali, que bacana, fazendo parte da campanha. Então, teve um depoimento, teve um depoimento de uma pessoa que enfrentou, que foi a Caixa, que você falou agora, agora o familiar, a outra família se distribuiu junto. ela acaba se envolvendo, totalmente, mas assim, é um prazer estar contigo aqui, com certeza, e também é gratificante falar sobre esse drama. Sim. A própria assistência social, através da coordenadoria da mulher, está construída totalmente. Eu sinto isso. Inclusive, assim, nós já tingimos o chapariz. O chapariz, a Caixa falou, parabéns, nossa. Eu não vi ainda mais um Mendes, vai filmar, né, Mendes? Acho que já filmou. A Caixa falou, eu disse, eu tenho sempre, sem falar com a questão do... Você tem a questão política, disse que isso aqui não é problema de política. Falei para o tio antes de começar. Você tem aquela questão do lance político que não tem... Não, não, não. A Silva Rossi, há dois programas atrás, enfim, esse é o terceiro, nós estamos gravando, ela falou disso, que a administração municipal tem colaborado, e isso ultima vez. Nós estamos assim, já fizemos, já estamos com o nosso chapariz, com a lególoga, todo mês de outubro. Certo. E diga-se assim, ó, sem nenhum prejuízo da própria água que está lá. Com certeza. Nós levamos, e utilizamos a mesma água. Que bom disso. Que bom disso. E esta semana já estaremos também trocando as luminárias da Praça da Patriz, todas elas... Da Patriz. Já de... No calçadão, não. Não, só da Patriz. Não, não, só da Patriz. Nós trocamos a assistência social em parceria com a Coordenadoria da Mulher, porque estamos mudando todas as lâmpadas da Praça da Patriz, e vamos deixar coordenados. Dia 18 tem a passear, a prefeitura tem a engajar. Desculpa, a administração dos Fabianos. Mas a Coordenadoria da Mulher... A Coordenadoria, a Fabiana, que é a Coordenadora... Fabiana. Fabiana, que está na Coordenadoria. Porque assim, a Coordenadoria... Fabiana, desculpa. Fabiana... Não poderia, mas eu vou falar com a Renata Paisotto, é isso? Da assessora de comunicação? Ah, sim, Renata Paisotto. Ah, viu, olha aí. Vou falar com a Renata, para ela marcar comigo para a Fabiana, para ir no mês de outubro vir aqui participar do programa. Com certeza. Ela está fazendo um trabalho muito bonito, e é assim, que na realidade, o importante do outubro do Rosa, eu acho que tem duas situações muito importantes. Primeiro, é a aceitação do fato. Certo. A aceitação do fato. Mas o mais importante é a prevenção. Certo, prevenção. É uma semana de prevenção. Por isso que eu trouxe a Silvia, eu trouxe a Kátia, agora você vem falar da Suzy, a Suzy, nossa, a Suzy tem a minha idade, enfim. Não vou dizer que eu falei a minha idade, senão ela vai ficar chateada comigo. E a Suzy, a gente, praticamente, se criou junto, ela é mais mal do que eu, mas não muito. Eu me lembro, nós é do Hospital São, o Sibério, você tinha sua casa, enfim, né? E você, a Jardim, enfim, a gente foi colega de partido, mas, enfim, isso é uma questão política, não é? Vocês falaram. Mas, assim, e o drama, Miguel, que você vê na tua irmã aqui? É, assim, é claro que o câncer ainda é uma palavra que nos deixa bastante, assim, ó, apavorados, é, choca, choca. A palavra câncer ainda choca, ou seja, é conforto, né? E o câncer de mama, a gente sabe que tem, a incidência do câncer de mama no Brasil é uma coisa apavorante. Então, nós temos que trabalhar exatamente assim, ó, a prevenção, ou seja, as pessoas têm que se dar conta de que há uma carga genética positiva ou negativa, tem que ser cuidado. Existem todos os cuidados, por exemplo, estudar os preventivos, fazer o toque, fazer o exame, fazer, sempre que tiver alguma dúvida, procurar o médico, procurar as UBS, procurar o seu médico de confiança, é muito importante. Eu imagino o sofrimento que é, recentemente, assim, eu fico emocionado, porque não tem como ser emocionado, tinha prometido, me segurei com a Kátia, mas quando eu lembro, enfim, peço desculpa. Mas, assim, é complicado, a gente vai falar na família, né? E aí, a minha mãe também passou um pedido, assim, a gente não sabia o que é, enfim, eu me lembrei agora. Em compensação, a gente... os bairros que eles fazem todas as vezes. Sim. Encontrei ela e ela estava com aquele super astral real. Que bom! É que nós passamos um período extremamente desagradável, assim, durante dois anos, nossa, foi um cunhado meu, mas ela também é uma boa colega, coronel Jair Demir, aposentado Jair Luiz Jair Demiris Figueiredo Ava, pai do Matheus Labaio, consequentemente meu subito, foi o comandante do destacamento da Polícia Militar aqui, e há cerca de cinco, talvez mais, dez anos atrás, enfim, foi diagnosticado com câncer de intestino, e foi horrível, entendeu? Assim, nossa, nós passamos três Natais, três Páscoas, três finais de anos horríveis. Muitos que eu disse que é ruim, é doloroso a gente falar disso, fazer importância da prevenção, né? Fazer a prevenção. Mas eu quero aproveitar e eu continue. Claro! Eu vou mudar de assunto, claro! Exatamente! Eu vou mudar de assunto, vamos falar sobre o quê, Benzer? Vamos falar de toque de prevenção de câncer de próstata. Mas é importante, importante. Mas é complicado. Para fazer exame de sangue. Mas do sangue, assim, ó, eu gostaria de falar exatamente, agora me lembrei da senhora, da doutora Mel, né? E aí, assim, ó, nós estamos num período muito interessante na nossa administração e na assistência social, o que diz respeito àquilo que é o atendimento aos idosos da nossa cidade. Certo! O ano passado eu havia feito uma promessa, no qual em que nós estaríamos... Você estava falando da educação, não? Não, assistência social. Assistência social? Assistência social. E eu fiz uma promessa de que esse ano nós estaríamos atendendo aos idosos de Palvopilha durante cinco dias da semana e é o que nós estamos fazendo. Que grande! Durante cinco dias da semana nós estamos... Mas, semana por mês, então? Não! Nós estamos cinco dias por semana, todas as semanas. Ah! Ah! Que bom! Então, assim, ó, é uma... Uma campanha! É um atendimento já, programas, são programas que vão desde o encontro deles para... Será? Para... 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 Para o... Para o... Para o... Para o... Para o... Para o... Para o exercício físico. Que bom! Uma convivência do... Bem nos fundos do CPG Reconcertante. Muito boa! Uma turma excelente! Parabéns! E Farroquilha está passando 80 anos, né? Farroquilha já não é mais uma moça! E a nossa... 80 anos, né? E a nossa população, ela... Ela está... Envelhecendo com muita gravidez. Muita gravidez! É um privilégio... Eu falo sempre com meus amigos, quando a gente está nos finais de semana, enfim, no futebol, Ou seja, vamos falar de forma, o lasanjo... É um privilégio envelhecer... Os cabelos brancos é bom, porque não tem mais... Mas é um fio... É um fio em branco, é outra cor! É um privilégio envelhecer, mas ele tem um preço! Sim! O envelhecimento tem um preço! Sim! É? Então, as próprias instituições... Hoje nós queremos assim, hoje é importante para nós que haja em facopilha um envelhecimento com qualidade... Com qualidade de vida! Com qualidade de vida! Claro! Nós temos grupos nos CRAS, Centros de Referência e Assistência Social, temos grupos de idosos no Centro de Convivência, temos no bairro São José, temos oficinas idosas do bairro do C.A.S. 1, ou seja, estamos tendo... Porque as pessoas têm um preconceito contra, enfim, o assistencialismo, que está muito na moda agora, falar mal do PT, por exemplo, que fala do assistencialismo, enfim, não é o PT enquanto partido, não! É falar mal da instituição, da administração pública que fala assistencialismo. Mas uma coisa que eu tenho que te parabenizar, não só você, enfim, as administrações que passaram também, enfim, que alguns problemas que continuam, e isso é importante, é um trabalho que a Assistência Social da Poupilha faz com os adictos, com os drogados, com os alcoólatras, enfim, fala mal para a gente sobre isso, como é que funciona o CAISME, como é que funcionar? Tem vários, vários programas, não é? Na verdade, hoje nós temos programas em parceria com a Secretaria da Saúde, que a Secretaria de Saúde é quem administra o CAISME, por causa da... Mas o que acontece é aí pela Secretaria de Ação Social, não é? Quase com a maioria, quase com a maioria. Eu sei disso. Inclusive, assim, a despeito de que algumas pessoas não concordam, mas nós somos assim, enfim. Nós estamos para par, inclusive com aquelas fazendas que nós temos aqui na Secretaria, que... Pode fazer não, fica tranquilo, não tem problema nenhum. Nós temos parceria com... Fazendo a Boa Esperança, né? Fazendo a Boa Esperança, né? Fazendo a Boa Esperança, né? Fazendo a Boa Esperança, faz um trabalho fantástico. Você tem que trazer o seu Bonifácio urgente aqui para a gente falar sobre ele. Eu sei. Seria total o seu Bonifácio... Eu sei. Eu sei. Que apesar de todas as dificuldades que ele tem, todo o apoio que for possível, dentro daquilo que o nosso servidor aqui falasse agora, que é importante. É importante desenvolver programas sociais. Claro. Porque assim, passa o Miguel, passa essa administração e o programa permanece. A gente usa isso muito. Gente, essa linguagem que você acabou de usar, a gente fazia um paradigma. A gente usa muito no futebol. O Brasil de Farropilha, ele já fez 75 anos, né? A Farropilha, 80% ou 75%, você por exemplo. O Brasil de Farropilha fez 75 anos. Veja bem. O Clube do Comércio teve 100 anos. Quantos presidentes já passaram? Quantos administradores, enfim, quantos prefeitos passarão? Exato. E a cidade, as instituições foram de novo. Precisa. Precisa que a memória permaneça, porque a memória permaneceu através de programas... Os programas... Exato. Os programas de assistência. É isso que eu estou dizendo. Eu acho que nós fizemos algumas coisas assim, alguns números... Eu não tenho essa qualidade de falar em números absolutos, eu não sei. Mas, enfim... Só para te dar uma ideia, se eu não vou e amigos... No ano de 2013, nós realizamos mais de 2 mil concluintes, 2 mil concluintes de cursos profissionalizantes. Profissionalizantes. Através do Ministério do Ministério do Trabalho, Ministério do Desenvolvimento... Isso tudo veio dentro da Secretaria de Assistência Social. Isso tudo veio dentro da Secretaria de Assistência Social, com a parceria do Instituto Federal, do Senac, que são as escolas. Sem falar dos 1.400... das 400 vagas que nós conseguimos através do Projeto do Trabalho do Trabalho do Nosso. 400 jovens de 16 a 18 anos... De 16 a 29. A 29. Trabalham através... O encaminhamento é... Através da Secretaria. É uma associação social. Através, é. Através da Secretaria, no serviço do CINE, que é coordenado por nós, e também de uma instituição nossa, municipal, chamada Balcão do Trabalho do Trabalho. Eu não quero você puxar saco, mas eu vou fazer um elogio bonito para o... Um elogio, enfim, bonito. Só pode ser um elogio bonito. Para o secretário, o Ross Ernest esteve aqui. Daquele patrião que fizeram, remodelaram, enfim... Está vendo aqui. Deixa eu falar uma coisa. Eu tive recentemente ali, até brinquei contigo. Ali nos... Como é que chama ali no dia 713? É o CENC? CENC. 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 A maioria dos serviços são... Nossa, é um lugar maravilhoso. Um lugar aberto. Todo vivido. Você enxerga as pessoas... É, porque vocês são modernos. Bonito isso. Parabéns, eu quero que tenha essa ideia. Você chega e vê a pessoa ali. Olha o que eu falava com o Miguel. O Miguel já grita. Oh, seu Pedro. Conhece seu Pedro lá no bairro. Vem aqui. O que o senhor dizia? Eu acho bom isso aí. Eu acho bom, Fifi. Eu não queria um obrigado a concordar. A ideia é exatamente essa. Nós não fecharmos os gabinetes. Certo. Até porque... Quem é... Nós somos servidores públicos. Claro. Nós somos servidores públicos. É a palavra. O público... O público... Inclusive, quem paga os nossos salários. Com certeza. Mas o senhor não pensa assim. Miguel, conta pra gente que o nosso tempo voa, né? Conta pra gente, além disso, além desses problemas, o que mais as pessoas têm junto à ação social. O importante é assim. Nós temos serviços na ação social. Certo. Nós temos, por exemplo, a confecção de carteira profissional. Muito bem. A confecção de carteira meditagem. Nós temos o alcance do trabalhador. O Cine. O Cine. O Cine. O segundo desemprego é conosco. Balcão do trabalhador. O trabalhador. O trabalhador. Importante isso. Como é que funciona? O seu respeitamento precisa saber. Funciona de uma forma muito simples. Primeiro, nós recebemos, nós centralizamos um monte de ofertas e brechas. Certo. Um monte de ofertas, mas muitas vezes. As empresas procuram. Procuram. E ofertas, é importante deixar bem claro, são ofertas de emprego e qualidade. Com certeza. Em contrapartida, o que nós recebemos? Recebemos também currículos de pessoas que estão na procura de emprego. Para poder fazer o sistema acerto. E o Balcão do trabalhador faz exatamente essa intervenção entre a oferta e a procura. Certo. Temos sempre assim, temos em números empregados diretamente com carteira assinada, se entrem tudo direitinho, mas com uma média de 50 por mês. Por mês. Por mês, sessões e insensões. A procura é maior que oferta, com certeza? Sempre, né? Sempre. Nós ainda somos uma cidade que recebe muita gente. Sim, isso eu sei. Que recebe muita gente. E que recebe, normalmente, um número muito grande de mão de obra, de busca de mão de obra, dos nossos próprios salários, muitos deles já não. Sim, com certeza. Isso não tem menor dúvida. A gente tem que estar feliz com isso. Temos também, ali no SEAC, nós temos o bolso aqui no Cadastro Unico. Certo. E temos os... O bolso é uma direita usada ali pela ação social? Também pela ação social. Tem ideia, às vezes, de números, mais ou menos, quantos que... 2.400 famílias. Hoje estão atendidas. Hoje estão atendidas. Temos aproximadamente 4.000 famílias cadastradas no Cadastro. Só que tem algumas que não se encaixam, né? Não se encaixam no Bolsa Família, mas se encaixam em vários programas que são oferecidos pelo Cadastro Através do Cadastro Unico. Como, por exemplo, CNH... A CNH aqui é patrocinada pelo subvencionado. Como é que funciona isso aí? Nós temos que estar estourando. Vamos lá, temos 30 segundos. Como é que funciona? Uma vez por ano, o governo ganha o número X, CNH... Certo. Certo. ...que serão todas as pessoas que se enquadram dentro do cadastro. A pessoa vai lá, custa mil mais uma carteira motorista. A pessoa vai lá, né? Faz um cadastro e se enquadrar... Se enquadrar, certo. Depois você gerar mais de oferta, mas é que funciona com isso. Certo, é que funciona com isso. Bom... E você também... Não, não. Pode falar. Tem uns tempos assim. No bairro industrial, estamos lá, terminando agora no mês de novembro, estamos entregando a população. Novas instalações do CRAS I, do Centro de Preferência de Assistência Social. Certo. Construída nessa administração. Temos o atendimento do CRAS II aqui no centro da cidade. Certo. E nós temos também o CRAS. O CRAS é um trabalho especialista. É um Centro de Especialização de Referência de Assistência Social. Certo. São assim, são para atender casos que já tenham os primeiros dois. O CRAS são trabalhos preventivos. Certo. Para pessoas que estão em vulnerabilidade social. Vulneridade social. E três, para pessoas que já sofrem a consequência. Já sofreram. Então, infelizmente, nós temos que ter uma opinião estabelecido com o fundo do coração de dizer, vai voltar aqui porque o senhor e a senhora sabem qual é que é o objetivo do programa. Não no programa do Sandoval. No programa do Sandoval, dentro da TV Serra Amar, que é mostrar o senhor e a senhora o que acontece de bom em Falompira. Independente do partido político, independente de coisas clorísticas, não tem isso. Nós não defendemos essas bandeiras. Nós defendemos as bandeiras do que é feito de bom para a população. Trabalha a gente volta. 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 Assim como toda mulher, minha vida tem muitos papéis. E para me sair bem em cada um deles, conforto é fundamental. Em tudo o que eu faço, naqueles momentos em que tudo precisa dar certo, no trabalho ou fora dele, eu não abro mão do meu bem-estar. Afinal, o conforto deve estar sempre no papel principal. Comfort Flex. Muitos papéis, o mesmo conforto. Jabosque, Auto Center, pneus novos usados e recuperados, geometria e balanceamento para caminhões e automóveis, rodas originais e esportivas, baterias, suspensões. Abrimos aos domingos e feriados, prestamos socorros. Venha para Jabosque Pneus, você também. Barão do Rio Branco 90, fone 3261-5333, em frente ao posto de Trento. TV Serra Mar, unindo cada vez mais a serra e o litoral. Como que a estrada é longa, está na praia longe, Arro do Sal, São Piero, tu não parece que tu não sabe? Quando se pianta, lave la polenta, lave la polenta, se pianta così. Sacramento! Me roubaram a casa de novo. Vamos procurar sal, velho. Onde que é o curaçal? Entre curruminho e arroio do sal. O que vai ter de comida hoje? Búcho. Búcho de novo, aqui na praia também. Nene, não me vai no fundo, não. Mandolati comum, mandolati caseiro. Sacramento de um porcozinho, todos usando essa folia que esse ônibus passa aqui com esse barulho. Está dando peixe aí, para para a terra, para para a terra. Mas é pouco bom esse mandolati. Mas é bom mesmo, velho. O que vai ter de comida hoje? Milho cozido. Nene, tem que ser o bronzeador. Hoje, Elvasoli, tudo bem? Vai levar as crianças para passear? Velho, vamos dar uma volta de dindinho hoje de noite. Está bem espalhado? Mais ou menos. Deu no jornal do almoço, que é para nós ficar perto da casinha do salva-vida. O que tem de sobremesa hoje, Vécia? Melancia. Bom dia, casale. Bem que tu podia ter trazido os grostos, Nene. Fechou tudo, ou não? Fechei tudo, deixei a luz ligada, para parecer que tem gente. Bom dia, Trentine. Tudo bem? Por que que tu não me deu dinheiro para fazer os grostos? Eu não tinha dinheiro para fazer os grostos, eu vim em 100. Nene, esse ano tu vai de novo para o planeta Atlântica? Mulher, não tem mais salame, eu te disse que era para trazer mais. Para olhar para as mulheres, Vécia Babão. Porcozinho, como cresce essa grama? Sacramento, mulher. Olha ali, me queimei os pés. Olha só tudo. Bom dia, Feronato. Tudo bem? O que é que vai ter de sobremesa hoje? Puxa, puxa. Jesus, tu te sane. Copa. Ah, arco, Dio. Te cuida como o hormasso também queima. Ah, arco, Dio. É quanto rosete, porca, madalha. Porcozinho nesse mar, aqui está um chocolate. Isso aí é mãe d'água, Neno. Tu tem que mijar em cima para melhorar. Tu já passou na casa do caburé? Aclamento, esse nordestão está cada vez mais forte. Três conto, o milho, eu com milharal na nascera. Madona, que trabuco. Essa não toma costarde. Tira bem aquela rufa ali, com a escova. Pamonha? Pamonha é tu. Vai catar a tatuíra. Saca bem. Neno, lava bem o pistolinho. É bem escovadinho. TV Serra Mar, unindo cada vez mais a serra e o litoral. Então, estamos de volta, né? Nosso terceiro e último bloco do nosso programa Arroba Sandoval com vida, aqui pela TV Serra Mar, nosso canal 20 da Neste de Fagopilha. E eu comentava agora com esse meu convidado, né? Que é o Ademir Dalpsol, né? A gente não tem como não dizer o filho do Osílio, né? Porque não tem como escapar do meu grande e querido amigo Osílio Dalpsol. E veja como é importante isso. Ele preocupava que fosse uma pasta cheia de anotações, enfim. E não tem nada disso. Nosso programa é o objetivo dele. O senhor e a senhora vão lembrar desde o primeiro programa. E do tempo que eu trabalhava já no Canal 14, na antiga TV comunitária de Fagopilha, junto com o Nese e outras pessoas que aqui estão, né? O Ângelo Galhardo também trabalhava conosco. O atual prefeito Clayton Gonçalves, durante quase três anos nós somos colegas comentaristas. E o que a gente tem como objetivo? Mostrar quem são as pessoas que fazem parte das instituições. Semana passada o Carlinhos Paese, meu grande e querido amigo, meu doutor Caio Carlos Alberto Paese, presidente da CITES. E hoje é grátis a satisfação de ter aqui ao meu lado o Ademir, que é uma pessoa que eu quero aproveitar, agradecer do fundo do coração. E fica tranquilo, se é pegar a pasta, pode pegar a rádio. Mas não precisa, porque na realidade esse é o objetivo do programa. Fica à vontade, traz a tua palavra, mostra para nós o que é o sindicato das buscas do setor com o orelho calçadista de Fagopilha. Acertei? É isso aí. É isso mesmo? Nós temos o artefato que faz parte também. Isso, artefato sendo carteiras. Isso, bolsas, pastas. Nós temos em Fagopilha a Toninho, a Toninho, a Toninho. Nossa, que é uma referência do Brasil, que é o ruto inteiro, né? É, isso é muito forte. Mostra o sapato da lombra, que eu vou dizer para os senhores uma história bem bonita, eu vou contar uma história do lombra. Está na fábrica há quantos anos? Estou há 41. 41 anos da fábrica também. Eu tenho 41, a empresa tem 42. Você nasceu lá dentro. Sim. A empresa tem 42. O Ocino já tem uma empresa de 42. mostrou o sapato da lombra? Deixa eu contar uma história bem rápida. Olha que bonito. Em 1981, o meu cunhado, eu falei dele antes, né? No coronel Jair Demir, e vou falar dele de novo agora. O Jair Demir sempre comprou calçados lombra, ele foi comandante do destacamento da Polícia Militária aqui em Fagopilha. Meu pai foi comandante dos bombeiros, parecidos, já, enfim, mais amigos, pessoal do seu auxílio, da família da Alvissol. Ele sempre usou o sapato lombra. No dia do casamento dele, ele comprou um sapato social expressa no shopping, lá em Novoamburo, lá na terra da família dele, lá em Novoamburo, em Sérgio Polo, enfim. A gente vai acontecer quando ele chegou em casa, venderam o sapato, sem a caixa, é claro, né? A gente vai acontecer quando ele foi, quando ele chegou em casa, a etiqueta era da lombra. E na vez seguinte que ele veio, a Fagopilha ele contou isso para o seu auxílio. Vamos falar de um pouco do sindicato, né? O sindicato que o Adelino preside desde... Estou desde 2006. 2006. Nossa identidade. Certo. Nosso objetivo principal, claro, é tentar continuar associado em Fagopilha. Com certeza. E toda a força que nós temos no setor calçadista e no artefato. Certo. Para a gente tentar promover ações para quê? Buscar o primeiro entendimento junto às entidades maiores, que é a Bicalçados, nós temos a Fieves também, que são entidades que acabam sempre gerindo e cuidando de nós, vamos dizer assim, né? Claro. Ficam sempre na retaguarda. E o associado nós temos que levar a informação por aí. Não é cobrar com que ele busque ou faça o que a lei determina, não. Nós contemos ele informado do que é que está ocorrendo. Isso, e para nós, deixa eu colocar uma coisa importante. O sindicato, ele na verdade, ele existe desde que existe o calçado de faculdade. Não, a entidade, ela pertencia assim, são 30 anos de sindicato. Trinta anos de sindicato. Antes disso, era a associação da indústria de Farropina. Certo. E nós tínhamos a nossa entidade junto com a CICS, né? Sim. Eu me lembro. Eu me lembro. Era aqui no prédio da Marília de Farropina. Certo. Que concentrava algumas empresas. Uma coisa que é fundamental, Farropina já foi referência no Brasil inteiro como a capital brasileira do calçado masculino. Teve exportação, sim. Eu me lembro, que eu falei aqui no mesmo programa com o Fabiano Piccoli, que eu trabalhei para dar PEL, que é a indústria de embalagens, dar o PISOL, dar o Tuba. Piccoli, né? Tem até hoje lá embaixo, na Rota Grande, e nós vendíamos assim 20, 30 mil unidades por semana para as empresas. Eu me lembro da época, Tremanito exportava muito, Prince exportava, se não me falam agora, Cipran exportava assim, uma enormidade, Abroilo que era lá, depois virou de Espanha, Massa, exportava um monte, o Paulinho da Osópia, inclusive, que é primo da minha mãe, não o Paulinho da Osópia, que foi prefeito, outro, o Paulinho da Osópia, que era modelista. O que aconteceu lá, de você que está no sindicato há pouco tempo, mas você se criou dentro de uma vara de sapato, o que aconteceu com o setor goleiro da Osadista? Na verdade, isso foi, vamos dizer assim, o próprio ciclo de mercado, sabe? Tudo tem o seu nascimento, o crescimento, e a perpetuação, a gente sempre procura buscar, ou a derrocada. então tem os dois mecanismos aí, está preparado para ambos, mas o problema principal realmente foi o foco exportação, exclusiva da mão, e aí teve em 93, com mudança de economia, a de altura de mercado, 90 já, quando o Collor assumiu, começou a... 93 começam a entrar os importados, então essa questão de globalização, ela acabou afetando, e o dólar, ele veio ao patamar inferior a 1, a referência que nós me lembro disso, 0,80 centavos de real que está no dólar, hoje está em 2,45 na semana, pela subida mais tarde, sim, sim, me lembro disso, e isso fez com que as empresas, com contratos negociados, porque antigamente o cliente de fim, ele comprava, ele fechava o contrato para um ano, um ano, e esse contrato era obrigado a ser honrado, claro, você fechou, fechou o dólar com a cantação baixa, pela verdade, prejuízo, quebrou, porque assim, veja bem, a lombre, mais de 40 anos, através de todas essas, 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 esses percalços do mercado, enfim, eu não vou te pedir qual é o segredo, porque seria um absurdo, fazer essa coisa, mas assim, tem que sempre demorar, não tem problema na exportação, nós trabalhamos também, só que o nosso patamar máximo é 25% da empresa, ok, então nós temos assim, 75% no mercado interno, muito bem, 25% exportação, então, hoje nós até revertemos um pouco o quadro, porque a partir de 2009, quando o dólar também, ele baixou, o que acontece, uma migração, as empresas internacionais que compram do país, elas acabam migrando as suas plantas para outras unidades, foram para a China, foram para a Índia, foram para outros mercados, porque o Brasil não traz tanta segurança de mercado na questão do dólar, hoje 2,45%, amanhã 2,80%, dali a pouco vem para 1,80%, aí faz o que? E o preço vai oscilando, então, aumenta a cotação, reduz o preço, e a mercadoria continua o mesmo preço? Então, continua subindo, sim, continua subindo, não existe inflação no país, mas em compensação, o pão que nós comprávamos no mercado, semana passada, hoje eu tenho custo diferenciado, e tantos quanto os outros produtos, o meu irmão que compra todos os dias, que chega em casa e diz, estava 7,50%, passou para 9, o que eu, enfim, com certeza, mas viu o caso assim, seguindo só o raciocínio, o que ocorreu no mercado, foi essa demandada de empresas, reciclou o mercado, muitas outras surgiram após isso, e o segredo do Alombre, que é o que a gente vem vendo até hoje, é tentar manter esse patamar, no máximo de 25%, de representatividade. E sem puxar o saco, para a empresa, óbvio que não, o Alombre sempre teve excelência, a qualidade, isso não tem a menor dúvida, um calçado talvez um pouco mais caro, em relação aos populares, mas que sempre teve excelência, na qualidade, isso é uma coisa importante para você, acredito que não cite a falta de ética, enfim, não vou dar para responder também, é verdade que o mercado asiático, China, Índia, você falou, quebraram, Hong Kong, Taiwan, mas também o Vietnã, tem uma fábrica da Nike, no Vietnã, que dizem que o melhor Nike, tem aquele do Vietnã, enfim, que é o mais caro também, quebraram com o mercado brasileiro, em tese desse quebraram, na verdade, muitos anos atrás, quando a Itália estava no auge, de produção, de grande produção, o Brasil apareceu, e meio que sucumbiu para a Itália também, certo, aí a Itália se especializou, pode ser, vamos dizer assim, a Itália se especializou em produzir o quê? Pouco para a camada A do mundo, certo, então hoje eles exportam o coloro agregado, eles exportam o Made in Italy, que no Brasil nós não conseguimos ainda, muito bem colocado isso, e aí o que aconteceu? Vem China, que hoje eles têm uma mão de obra farta, as leis trabalhistas acreditam que elas não são tão rigorosas quanto são aqui no Brasil, infelizmente existe um rigor muito grande. Eu não conheço a China, enfim, pessoas que conhecem, que vão para lá, eles dizem que eles, praticamente, os empregados lá são praticamente escravos, enfim, mas não tem que estar lá, mas sempre tem bastante folclore também, você já teve na China, não se visitou lá, não foi, não foi só a América do Sul aqui, México? Não, também não fui, só a América do Sul aqui, então o que acontece, eu acho que China é aquela questão, eles têm dois bilhões de habitantes, elas vão fazer dois agentes, as pessoas começam a trabalhar, elas vão começar a criar ambições, aí eu começo a se informar. É que você colocou uma coisa importante como presidente dessa entidade forte, que eu digo, a questão do salário, porque o presidente deve ter um salário pequeno, enfim, se a gente não conhece, isso é uma coisa importante. a gente tem que criar ambições, antigamente se trabalhava para quê? Comprar a primeira bicicleta, enfim, hoje é a primeira moto. Não, hoje comprar para ter um aparelho de celular, opa, as pessoas não têm, mas não aparelho de celular, não tem aparelho de celular, acho que custa, o que eu falei, ter uma moto de cicleta, não é mesmo? Mas se nós formos para o mercado hoje, vamos pegar no sábado, onde tem uma concentração maior de jovens, eles não estão tão preocupados com o carro, mas eles têm uma boa roupa, eles estão com uma prevenção, como eu falei antes, então tem algumas marcas, que eles acabam tendo as suas noções. Deixa outra coisa importante, na condição do presidente do sindicato, e eu vejo, a gente acompanha na imprensa, o senhor participa de praticamente todas as feiras, que são as principais, que tem que é a Coromoda, que é em janeiro, e a FENAC, que é que ele lançou. A FENAC acabou, hoje ela está dividida assim, a Lívia de Brasília, a Coromoda em São Paulo, que é lançador do inverno, a Francau em júri, que a princípio é para lançar o verão, só que daí surgiu a SIC, aqui em Gramado, que é uma feira nossa regional, e acaba trazendo, vamos dizer assim, os 600 principais clientes do Brasil, são convidados, clientes que têm, vamos dizer assim, um passe livre dentro da feira, porque eles recebem passagem, e recebem hospedagem. O sindicato tem participação mesmo, através da administração, através do custo que paga para a promotora da feira. Não é a entidade, quem paga são as empresas. Os associados. Mas todo esse complexo, ele é administrado hoje, pelo sindicato do Calçado de Três Coroas. Certo. Do qual o nosso sindicato em Farolpira não faz parte, é um grupo fechado, lá que acabou. Não tem nenhuma empresa de Farolpira que faz parte dessa feira de Gramado? Nós temos a Grendene, a Lombre participa, desde a primeira edição, eu sei disso, e todos os que sejam esse trabalho, eu sei que a Lombre participa da Francau e da Coro Boda, porque eles participam desde a primeira. Enfim, há muitos anos. Aí nós temos depois a Moça Stonin, que participa da Cic, que é chamada muito forte, faz algumas edições também de Francau e Coro Boda, a Terra e Águia, que é a Brilha também, do Gilmar de César e do Vaz de Senhor. Para o Gilmar de César e do Vaz, ele tinha uma outra fama ali. Isso! O Gilmar foi um poderista da Sabri, nossa, o Gilmar. Eles participam ativamente da Coro Boda, Francau. Mas tem uma outra que faz, tem o Luiz Dalpsoll, que inclusive é teu amigo, eu acredito, ele tinha uma, tem um folclore que ele fazia as jaquetas de couro, que aparece na Rede Globo, é verdade. Isso, eu não sei se ele perguntou, quem é que ele tem uma época que participou, tem uma marca, não é que a marca, pode falar, não é que a marca, eu me dei, eu acho orgulho, e ele só trabalha também com um produto importante. Nossa, eu fico feliz, quando eu vejo na imprensa que a maioria aqui, do Anselmo, que Anselmo coloca as peças do Globo na boca, nossa, isso é orgulho com a roupinha dessa pessoa, às vezes tem até, tem até uma questão, nada, nem o maianismo. Não, aparece tanto, porque lá naquela rotação no final, mas eu digo que isso, a gente não tem nas redes sociais, eu sei, eles tinham rápido, nas redes sociais que aparece, sempre, a Sandra comentando assim, no Facebook, no LinkedIn, enfim, dizendo, ah, hoje de noite, a fulana e tal, vai aparecer, no capítulo da Lovadora, e tal, eu acho bacana isso aí, é feito de investimento, os senhores sabem que o investimento é grande, não é? Ah, eu quis fazer uma pergunta importante, o que a gente pode dizer em termos de mercado, do setor, artefatos e colher o nosso artista, enfim? O mercado, ele vem assim, o primeiro semestre, até foi o primeiro semestre bom para as empresas, certo, porém, com a chegada da Copa do Mundo, acabou dando uma, vamos dizer assim, uma apaziguada no mercado, efeito Copa, que tirou muito o animotologista, porque o consumidor acabou dando muito para as, vamos dizer assim, indo para as compras, indo para os pontos de venda, realmente para a sua, então isso deu uma esfriada no mercado, e a gente tem sentido o segundo semestre, que começou em junho, justamente depois da Copa, da Copa, e o lojista, ele vem com muita cautela, certo, até, na pasta que eu tenho, claro, eu trago uma reportagem também, que fala sobre isso, que o lojista, hoje, ele tem tardado um pouco mais as compras para o Natal, em virtude da insegurança do mercado, o que é essa insegurança? Fator Copa, nós temos um exemplo aqui em Porto Alegre, de se entrevistar, todos os lojistas que estão na bordo de intervendeiros, que levavam até o, o ginásio internacional, sim, na arena do internacional, eu não sou muito ligado, eu sou do Inter, mas tipo assim, não sou um signo, eu estou tentando me localizar, porque a Borges, enfim, não, porque a Borges levava, não, a Borges, ela vai desbogar azeite, ela levaria para o antigo olímpico, a Borges de Medeiros, ela era um caminho que ia até o estádio, e aí o que ocorre, é a parte de cacique, a avenida, mas enfim, então acaba pegando todo aquele trajeto, pega ali também o comércio da bachada, ali em Porto Alegre, está de baixa, hoje o que aconteceu, o consumidor, o turista que veio para assistir o Copa do Mundo, ele não comprou, ele não comprou essa parte, ele não comprou essa parte, ele não comprou, o cara não se lembra, porque o alemão não veio no Brasil, teve Argentina e Porto Alegre, teve Alemanha também, Alemanha chegou em Porto Alegre, ele jogou, o Benz não tem mais futebol, assim, o alemão não vai vir para Porto Alegre comprar um sapato, enfim, não, então isso fez que o mercado desse uma estagnada, isso preocupa bastante nós, porque daí nós temos fatores que vem na imprensa, com crescimento, retardar a questão do consumo, aí vem o segundo cenário, do cenário político, que é o que nós estamos vivenciando, então hoje a gente fala com o Brasil inteiro, autogistas, e todo mundo nos ouve o mesmo vermelho, mas não é olho e o sul, é denorfe e o sul, é todo o Brasil, o tempo voa, já estamos encerrando, mas tem que falar para ti, em termos de emprego não tem, não tem problema, se teve momento difícil, hoje nós temos bom, fora do cenário farroquista, não se criam novas vagas de emprego, nós temos a manutenção, e a manutenção do emprego, porque as empresas precisam, então nós temos 120 funcionários, nós encontramos com o nosso quadro, em 45 funcionários, faz 10 anos, e sempre há 25, do emprego de antigo, só que daí a gente procura, algum terceirizado, que possa, haver nos ajudado, infelizmente, nós temos que ter novo, cada um complicado, esse pouco aí, não precisou usar a pasta, e se encontrando, na Rua Almoço para Six, gente, aí, parabéns pela iniciativa, de usar, o arzinho do Outubro Rosa, isso é muito importante, desde, muito obrigado, obrigado a você, o senhor e a senhora, que me acompanham, semana que vem, a gente está de volta, com certeza, um grande abraço a todos. Música Música